Lagoa do Ouro Mas eu vim para recontar a história de nosso prefeito, sua trajetória nesse lugar, nas rimas desse cordel que agora eu vou narrar. O ano era 62, janeiro mês e oito dia, que seu José e dona Julieta recebiam com alegria o pequeno Mark Dovis, que grande orgulho lhes daria. O tempo passou num pulo, aquele menino crescia, com apenas 14 anos cocadas ele vendia, causava admiração a tamanha determinação que o Beléu exibia. Assim era o apelido que ganhou de seu irmão, que o ajudava nas feiras a conseguir o ganha-pão com bastante desenvoltura em cada negociação. Desde cedo ele mostrou ser um cabra de visão, vendendo bois e cavalos, sempre atento e pé no chão, ao lado de Ademerval, conhecido pelo pessoal como bode na região. Tinha aqui um olhar se desconfiado, achando que ele não tinha vez, mas aquele menino novo demonstrou mais de vez que seguia firme negociando, vendendo a um a outro, comprando com honestidade e sensatez. Mas, lá pelos seus 16, um fato triste aconteceu. Grande foi o desgosto que passou, quando o pai, ele perdeu. Mas o pai que está nos céus, força e conforto lhe deu. Não sendo mais um menino, agora já homem feito, em 93 vem o convite para ser candidato a prefeito. Mark Dovis logo aceitou. E o povo aprovou. A prova é que ele foi eleito. No ano de 2001, o fato se repetiu. Por ter feito boa gestão, o povo foi e consentiu a ele mais um mandato, por ter sido um candidato, como aqui nunca se viu. O destino, com surpresa, lhe deixou foi bem atento. Há uma moça aqui da terra, que despertou o seu sentimento. Depois de muito pelejar, foi pedir em casamento, sua amada Fabiana, que lhe deu consentimento. Formou família com ela, ao lado do filho seu, que com carinho e respeito, a ela recebeu. Já era 2005, o povo votou de novo, para prefeito Mark Dovis, fazendo muito gosto, pois nossa população, com a sua eleição, viu nascer um tempo novo. Em 2013, então, o povo quis novamente eleger Mark Dovis para prefeito da gente. Eita, cabra retado, que na história é gravado, por ser honrado e competente. Em 2017, não podia ser diferente. Foi reeleito e bem votado, para cuidar da nossa gente. O povo lhe tem muito agrado. Ele está mais que marcado no coração de toda a gente. E são 28 anos de histórias para contar. Esses poucos versos foram para agradecer e homenagear Mark Dovis Vieira Marques, aquele que o povo sabe que sempre pode contar. Em muitas áreas atuou, fez reformas e ampliação. De quadras, as escolas mandou fazer construção, preocupando-se com o estudo e com a boa formação. Programas e projetos ele trouxe de montão. Não esquecendo das creches, um marco em sua gestão. De casas populares, fez foi muita doação. De caixa d'água, a cesta básica também fez distribuição. Um hospital com assistência, trouxe para a população. Também criou o PSFs para atender com prontidão, da dor de dente e a cirurgia, entre uma equipe em ação. Da zona urbana à rural, ele fez benfeitoria. Trouxe máquinas e tratores que na agricultura ajudaria, do carro pipa à cisterna, enfrentando a seca que viria. Fez academia e campo de futebol, fez açougue e matadouro. No sítio, a rede elétrica, esse prefeito vale ouro. Mostrou ser muito capaz, esse é o governo da paz. Da nossa Lagoa do Ouro. A 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 Lagoa do Ouro.